O nome é do Senhor, há de ser exaltado, a majestade revelou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O povo esponjoso proclama, e glória de Portugal, exaltado, ausa em santo nome. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, poder supremo desmostra. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, nós somos ele que salvás. Aceita é Cristo, salvador e rei, seu nome bem dizer. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, pois tudo vencerá. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, descer e dispensou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, a majestade revelou. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, vencer e dispensou. O povo espantoso, proclamar, e glória de o total, exaltar. O nome é do Senhor, há de ser exaltado, vencer e dispensou. Altair, Altair, Altair Amém. Amém.